Brasil! Te amo Brasil, salta! Te amo Brasil, salta! Brasil! Brasil! Te amo você, gostoso! Brasil! Te amo Brasil, salta! Oh, 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 oh! Tô chegando! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Brasil! 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 Oh, 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 oh! 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 Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Brasil 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 Amo você, gostoso Brasil Tiago, Brasil, salta Tô chegando Oh, 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 oh Oh, oh, oh Brasil 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 Brasil